Oi, meu nome é Crazy Yeager e eu sou morador de Shingan Shina e eu moro dentro das muralhas. Só que ultimamente as muralhas estão sendo muito atacadas por titãs e eu tenho o objetivo de me tornar a pessoa mais forte do mundo e alcançar a paz mundial. Então sejam todos bem-vindos ao Taikon Titan Hardcore. Aqui estou eu no mundo de Taikon Titan. Eu estou em Shingan Shina e o meu objetivo é proteger todo o povo das muralhas e derrotar o máximo de titãs possível para alcançar a paz mundial. Eu tenho algumas coisas aqui na minha mão para estar escolhendo. Eu posso escolher a família Archman, Reis ou Yeager. Se eu me tornar um Archman, eu vou ser muito poderoso para lutar contra os titãs, porém eu não vou poder me transformar em um titã. Se eu for a família Reis, eu não vou ser muito bom no corpo a corpo, porém os meus titãs vão ser os mais poderosos de todos. E se eu for Yeager, eu vou ser meio a meio. Eu vou ser muito bom lutando com espadas e também vou ter um titã bom, ou seja, ele é o meio termo. Então eu vou escolher a família Yeager. Eu ganhei 16 raízes do campo e essas coisas aqui que eu não posso usar agora. Agora eu tenho que arrumar algum jeito para sair daqui sem tomar muito dano. Bom, vou tentar cair aqui em cima. Boa. Agora daqui. Eu vou tentar cair ali. E beleza. Bom, já tem alguns titãs por aqui. Eu consigo avistar dois. Um aqui e o outro ali na frente. Eu vou tentar pular e cair ali naquela água sem tomar dano. Então bora lá. Ai. Tá, vou conseguir. Uh. Nossa. Deu ruim total. Só tô com três de vida, cara. Vou ter que tomar muito cuidado para não tomar dano de nada agora. Vou aproveitar e vou pegar essa madeira e já fazer uma crafting table rapidinho. Beleza. Não tem nenhum titã por aqui. Agora que eu tenho minha crafting table, vou ver os crafts desse mod. Hum. Tem equipamento de manobra 3D. E também tem as espadas DMT. Tá. Se faz com couro e ferro. Esse gás se faz com ferro também. E as lâminas com ferro. Ou seja, eu vou precisar de muitos ferros. Eu vou precisar de dois ferros para fazer o gás. Dois ferros para fazer meu equipamento 3D. E seis ferros para fazer a minha espada DMT. Nossa. É muito ferro, rapaziada. Bom, vou pegar minha crafting table e não vou perder muito tempo não. Já vou em busca desses ferros. Até porque esse mundo tá rodeado de titãs. Bom, eu tenho que tomar cuidado porque esses bichos aqui tá louco atrás de mim, tá? O problema é que ali tem uma árvore e também tem um titã vigiando a árvore. Então eu vou ter que encontrar uma árvore que não tem nenhum titã por perto. Tá, é meio arriscado, mas eu vou descer por aqui mesmo. Beleza, até então essa árvore aqui tá segura. Eu acho que ninguém se importa se eu pegar algumas madeiras. Beleza, acho que eu já peguei o suficiente. Agora eu vou fazer uma picareta. Eu vou tentar encontrar alguma pedra por aqui. Tentar não, né? Eu vou conseguir porque eu tô no mundo do Minecraft. Nossa, eu já encontrei ferro direto, cara. Tá, mas eu encontrei minha primeira pedra. É, o problema é esse daqui de areia. Tá, mas eu vou pegar a quantidade suficiente de pedra para fazer meus equipamentos básicos. Esse daqui que eu peguei já é o suficiente. Agora eu faço uma espada, um machado e uma picareta. Desse jeito eu acho que eu consigo me defender de alguns titãs. Agora a única coisa que eu preciso é encontrar ferro e teia. E eu acho que isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil. Já tem um titã aqui. Será que eu consigo derrotar esse titã? Vamos ver. Tá, tô entrando num beco. Vamos lá. Não, eu acho que eu não... Meu Deus. Tá, o titã é muito forte. Tá, mas eu acho que eu não consegui derrotar ele. Boa, derrotei. Nossa, mas ele tirou 20 de vida, meu. Eu tenho que tomar cuidado com esses titãs. Se for mais de um, eu não consigo. E eu peguei DNA titã também. Eu vou guardar porque esse daqui pode ser útil. Ai, nossa, tem um titã grande aqui. Beleza, eu vou ter que fugir dele. Ele é grande. Boa, eu já consegui escapar daquele titã. Meu Deus, cara. Bom, aqui tem umas pessoas da tropa da exploração e eles podem me defender. Então vai ser bom eu andar por aqui mesmo. Rapaziada, eu achei uma coisa muito útil ali em cima. Eu preciso de teia pra conseguir fazer meu cabo de locomoção. E aqui em cima já tem algumas teias, então eu vou pegar elas. É só eu subir em cima dessa casa e quebrar algumas teias. Tá, eu acho que eu consigo. E boa, consegui quebrar. Essas duas linhas que eu peguei já é o suficiente. Agora eu só preciso encontrar ferro e algumas vaquinhas. E como tá de noite, os titãs não vão mais me atacar, porque de noite os titãs dormem. Então eu consigo ficar andando pelo mapa sem ter preocupação alguma. Então eu preciso encontrar alguns ferros e algumas vacas antes do amanhecer. Rapaziada, acabei de encontrar dois blocos de ferro. Eu acho que ninguém vai se importar se eu pegar eles aqui. Beleza, peguei um e agora eu vou pegar o segundo. Com esses blocos de ferro eu já vou fazer o gás que eu preciso. Vou fazer o cabo de locomoção e também as duas lâminas. Agora com essas lâminas eu já consigo fazer a minha espada. Se liga na minha espada DMT, rapaziada. Eu tenho até skill, ó. Eu posso ficar girando, mas como eu não sou arco, eu giro bem devagarzinho. E essa minha espada tem 14 de dano. Ou seja, essa espada é muito forte. Ela é surreal de roubada. E agora eu já tenho equipamento pra me defender. Só falta realmente eu encontrar algumas vaquinhas pelo mapa, porque eu preciso de couro. Oxe, aqui na frente tem uma vaca? Aqui na frente tem duas vaquinhas. Eu vou tentar pegar o couro delas e... É, nenhuma dessas vacas me durou pro couro. Mas bom, aqui também tem um titã e ele tá se mexendo de noite. Que esquisito. Cara, eu vou tentar lutar contra ele. Ai, tá. Ele é muito forte, mas boa. Consegui derrotar. Essa espada é realmente muito forte. Bom, mas vamos parar de enrolação e vou tentar achar mais algumas vacas, porque eu preciso de oito couros. Meu Deus, aqui tem um canhão. Será que dá pra ativar ele? Bom, eu não sei ativar esse canhão, mas eu achei ele meio peculiar. Alguém fala peculiar, gente. Meu Deus. Rapaziada, eu acho que eu achei uma fazendinha, até porque tem um cavalo e tem vaca. Bom, vou tentar pegar o couro delas. Beleza, uma me dropou couro e essa daqui também. Ai, eu tô ouvindo mais barulho de vaca. Falta eu achar só mais uma. É, eu não tô achando essa vaca. Bom, rapaziada, surgiu um mini problema. Ficou de dia e eu ainda não encontrei nenhuma vaca. E agora os titãs vão voltar a se movimentar. Então esse daqui vai ser um dos meus maiores problemas. Ó, esse aqui ainda tá dormindo. Bom, já que ele ainda tá dormindo, eu vou tentar acertar a nuca dele. Ai, não acertei. Então vai ter que ser no pé mesmo. Beleza, derrotei ele. Sem o equipamento 3D vai ser muito difícil acertar as nucas dos titãs, cara. Por isso que eu preciso achar algumas vacas. Esses aqui são maiores do que o normal. Tá, ele tá vindo atrás de mim. Será que eu sozinho consigo derrotar ele? Não sei, cara. Bom, mas ele tá vindo. Ele não passa por aqui, né? Vem. Tá, ele tá aqui. Uh, ele acerta. Nossa, derrotei. Oxi. Foi eu ou foi você que derrotou o titã? Ah, foi eu, né, cara? Eu dei uns golpes certeiros na nuca dele. Nossa, não vi. Ah, você já tem o equipamento 3D. Obrigado por me jogar pra trás, cara. Exatamente, cara. Eu tenho equipamento já. Hum, eu não tenho. Eu só tô precisando de seis couro, você acredita? Eu não achei nenhuma vaca. Eu só achei duas. Seis couro? Sim, seis couro, ué. Bom, você tá com sorte, então, cara. Por quê? O que você tem pra oferecer aí, hum? Cara, a única coisa que eu tenho é nove ferros. Nove ferros? É, nove ferros. Tá bom, peraí. Toma. Você tá... Ué, você vai me vender os couro mesmo? Toma. Oxi. Ah, que isso. Virou caridade. Ô, ô, amigo. Ai, 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 ai. Desculpa, aqui eu tô muito descontrolado, cara. Que isso. Tem tudo e não sabe controlar seus poderes, cara. Como assim? Poder não, né? Espada. É, eu tô em treinamento ainda, cara. Ó a minha roupa de treinamento, ó. É, pude ver que você tá em treinamento aí. Porque, meu Deus, o cara tá atacando o humano, velho. Então, eu tô muito bom dos trânsitos, tá vendo? Cara, eu achei uma construção com muito bloco de ferro, cara. E você, então... Então você tá quebrando o ma... Ah, então você... O bonitão tá quebrando as casas aqui. Claro que tô, cara. Nossa. Eu não preciso sobreviver de alguma forma. Besta? Pô, a gente tem que proteger este Ganshinai e você tá destruindo tudo. Bom, qualquer coisa eu reponho depois, cara. É só... Cara, tu... É decepção da tropa da exploração. Eu nem sei... É da tropa da exploração? Deixa eu ver suas costas. Nem tropa da exploração é, mano. Tu tá... Então... Nossa Senhora, cara. Cara, mas pra mim poder proteger essa muralha aqui, cara, eu tenho que fazer algumas coisas também, né? Pra ficar mais forte, mais rápido. Entendi. Então você destrói pra depois construir, é isso? É, depois eu reviso ali tudo que eu quebrei e faço de novo. Cara, você é muito esquisito. Muito, muito esquisito. É, fazer o quê, né? Mas eu vou ser o mais forte, cara. Ah! Mano, você tá falando com o Crazy Eggers. Mas eu vou ser a pessoa que vai derrotar todos os titãs do mundo. Ah, então tá bom. Tchau. Se vira, então. Vai lá, esquisito. Esse doidinho aqui me ajudou, mas ele é muito esquisito. Bom, como ele quebrou o mapa e não foi eu, vou usar as artes manhas dele. Vou fazer meu peitoral de couro. E agora eu faço meu equipamento 3D. Se liga, moleque! E eu também já vou aproveitar e vou fazer mais uma espada, que aí eu deixo na segunda mão e fico mais fo... Ah, é sério que o creeper explodiu tudo, cara? Ô, mano, que creeper miserável, velho. Bom, diferente daquele outro cara, eu vou reconstruir isso daqui. Enfim, eu vou fazer outra espada aqui pra colocar na segunda mão. Porque colocando essa espada aqui na segunda mão, eu dou muito mais dano que o normal. E o meu giro também sai mais forte. E agora que eu tenho esse equipamento 3D, se liga no que eu posso fazer, rapaziada. Toma, tá? Eu posso brincar aqui na cidade de Homem-Aranha. Não, mentira. Isso daqui é feito pra derrotar titãs, tá? Até porque eu tenho um gás ali, que toda vez que eu uso, gasta. Então eu não posso gastar tudo à toa. Agora que eu tô com isso, eu vou tentar derrotar o máximo de titãs possível. Toma aqui na nuca. Falou, otário! Cara, agora é muito fácil derrotar titã, olha isso. E falou! O que eu tô ficando intrigado é com esses DNA de titãs. Aqui tem uma seringa e com DNA de titã eu posso fazer DNA encuraçado, titã de ataque... Hum, eu entendi. Com esses DNA eu posso me transformar em um titã, ainda mais porque eu sou da família Jäger. Bom, amigos, eu acho que agora eu tenho um objetivo, hein? Eu quero me transformar em um titã e explorar pra ver o que tem fora das muralhas. Bom, acho que vai ser massa eu aperfeiçoar minhas habilidades lutando com a espada e também virando um titã. Mas qual titã será que eu escolho? E aí, meus louquinhos e louquinhas? Estamos em mais um dia de Attack on Titan. Sim, estamos aqui em Attack on Titan e hoje eu tenho um objetivo muito simples. Simplesmente eu virar um titã. Eu andei explorando aqui o mod e eu descobri que tem como você virar titã usando as seringas. E a seringa se faz com um painel de vidro e um ferro. Ou seja, então é bem fácil fazer isso. Resumindo, pra eu virar um titã eu tenho que fazer essa seringa, coletar um DNA de titã, virar um titã normal e depois coletar um DNA de titã avançado, aqueles que são inteligentes. Então, antes de tudo eu tenho que procurar algumas areias. Talvez aqui nesse mar eu possa encontrar algumas areias. É, e alguns titãs também pelo caminho e, meu Deus... Tá, levou só uma. Pô, tá difícil encontrar areia, hein? Eu tive que sair um pouco das muralhas, mas eu finalmente encontrei areia. Eu vou pegar algumas rapidinho e já volto. Até porque eu não sei o perigo que tem aqui fora. Cara, eu sei que tem muito titã, né? Então é bom eu pegar rápido. Beleza, eu acho que isso é o suficiente. Deixa eu derrotar esse titã e já era. Falou, titã! Meu Deus, ele tá me arrebentando e não tá tomando na nuca. Toma, tomou. Ah, foi só uma. Oh, e eu cheguei no level 1, cara. Beleza, que eu tô ficando mais forte. Agora vamos voltar pra muralha. Eu já vou quebrar essas pedras aqui pra fazer uma fornalha também. E eu preciso fazer mais alguns gás que eu tenho. Boa, consegui fazer. Porque o meu gás ali já tá acabando, então é bom eu ter mais gás. Agora é só esperar meus vidros esquentarem. E tem alguém me observando. Que isso, mano? E aí, Gabs? Tá de boa? Tô de boa, mano. E como você tá aí? Mano, eu tô tranquilo, mas não tô tão de boa agora. Eu vou ficar já já. Por quê? É porque eu tô com planeação, mas antes de tudo você é o quê? Eu sou um lacre, mano. Ah, então você é mais forte do que eu, já assim, de início. Mas, Crazy, mano, o que você tá fazendo por aqui? Cara, eu tô sobrevivendo, eu sou direito das muralhas e é isso. Ah, entendi. Mano, eu já encontrei o Puck, mas você eu não tinha encontrado ainda. Ele tinha me falado sobre você, cara. Ah, eu já encontrei. Ele me ajudou, ele me deu ferro, sabia? Sério? Aham, eu peguei alguns ferros com ele. Então, eu quero te ajudar também, cara. Eu tenho pão, serve. Uh, serve, tá, mano? Sabia que eu tava aqui na fome? É sério, eu tenho muito pão, mano. É sério, eu tava na fome do rato aqui, velho. Mano, eu fiz algumas coisas ilícitas, sabe? Tipo, eu roubi algumas casas. Nossa, sério. Cara, você tem que proteger as muralhas e tá roubando casa. Você acha bonito isso? É o meu pagamento, eu já derrotei titã pra caramba. Tá, é, agora você tá certo por um ponto. Eu também derrotei muito, muito titã, mas mesmo assim, cara. Falando nisso, em titã, putz, é que você não dá, né, cara? O quê? Cara, eu tô prestes a fazer uma loucura, mas antes disso, é bom a gente marcar uma reunião, sabia? Como assim? Uma loucura e uma reunião? Tipo, pra que a gente daqui das muralhas tenha mais força pra lutar contra os titãs, tá ligado? Ai, meu Deus, tem um bicho aqui batendo em mim. Tá, fala. Bom, antes disso, eu vou precisar de uma ajuda pra você, então. O quê? Tente encontrar todo mundo que é das muralhas, vamos marcar uma reunião ao meio-dia, naquele, tipo, naquele titã lá em cima, pode ser? Naquele titã lá em cima? É. Ah, pode ser. Ah, fechou, então. Meio-dia. Tenta levar todo mundo pra lá. Ao meio-dia? Aham. Vou levar todo mundo pra lá, então. É, nóis, valeu. Valeu. Bom, rapaziada, então eu tenho até meio-dia pra virar um titã, e um titã muito forte. Eu vou tentar fazer isso. Agora eu consigo fazer essa serinha de titã, rapaziada, boa. Só não vou usar, porque o Gabi está ali na frente. Então é bom eu caçar mais titãs. Antes de tudo, eu tenho que achar um personagem muito forte pra ver qual titã eu posso virar. Até porque eu posso virar encuraçado, o de ataque do Eren, o do Grisha, o bestial. Tem muitos titãs que eu posso estar virando. Então vai ser só eu achar um personagem forte. Ou que tenha algum titã legal, não precisa ser forte. É só ele ter um titã da hora. Oxi, eles estão brigando. É o Eren e a Annie, cara. Bom, isso daqui é da hora. Posso esperar quem vai vencer ou ajudar, né? É, eu vou tentar... Meu Deus! Nossa, ele virou titã. Bom, rapaziada, acho que agora vai ser a hora, hein? Cara, eu vou tentar derrotar o Eren. Toma na nuca. Eu vou tentar bater só na nuca dele. Toma. Tá, o Eren é forte. Ele é muito forte, rapaziada. Bom, talvez vai ser necessário isso. Vamos. Nossa, eu virei. Meu Deus, rapaziada, eu não consigo nem me ver. Eu virei um titãzão. Bom, então vamos pra cima do Eren agora. Meu Deus, ele tá vindo muito nervoso pra cima de mim. Nossa, tá? Mas eu tô batendo muito nele. Meu Deus. Nossa, eu tô arrebentando aqui o Eren. Boa, derrotei o Eren! Beleza, rapaziada, derrotei. Tá, eu não consigo falar com vocês. Eu preciso fazer isso daqui. Boa, fiz a seringa. E agora eu faço a seringa de ataque do Eren Egger. Rapaziada, se liga. Toma, tá? Eu tenho o titã de ataque do Eren, tá? Eu tô muito grande, eu não consigo me ver. Na real, eu consigo me ver se eu apertar o E. Olha que da hora. É, eu tô bem grandão. E eu posso me transformar e destransformar na hora que eu quiser, rapaziada. Olha isso. Eu só tenho que esperar o meu tempo chegar no 7000 pra me transformar de novo. E esse tempo vai passando no natural, então é bem de boa. Eu consegui fazer os meus objetivos antes do meio-dia. Então eu já vou esperar meus amigos lá em cima. É, na real não. Eu perdi meu equipamento 3D. Toda vez que eu me transformo, eu vou perder o equipamento. Eu esqueci desse detalhe. Equipamento quebra, né? Então tem que fazer outro. Se liga como ele é bonito. E eu ganho isso daqui que eu posso usar também. Bom, agora é só eu subir aqui no titã. Cara, tá de dia. Ninguém chegou ainda não, mano. Meu Deus. Não sei que era eles não. Oxi, o que é isso? Ô, maluco. Ih, caraca, velho. E aí, mano? Tá. Eu cheguei louco. Eu tava lá no meio daquela... Ah, então você tá aqui pra reunião, é? O Gabs te chamou? Sim, 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 mano. Inclusive, custei a chavei, sinceramente. Então. Tirando a parte do titã gigante aqui. Sabe o que é esquisito? O quê? O Gabs te chamou. Falei pro Gabs chamar todo mundo pra reunião, mas ele não tá aqui. Nem o PUC. Ué. É aqui mesmo, né? Só chegamos a gente. E olha que eu tava atrasado. Então, eu falei meio-dia, só que eu acho que ainda não é meio-dia. Até porque o sol não tá aqui em cima, né? Pô, eu acho que já passou de meio-dia. Você acha que passou de meio-dia? Já, velho. Cara, eu dormi aqui mesmo? Tipo, só dormi aqui parado? Sim, você tava paradão aí. É, eu tava descansando, né? Até os caras vindo. Ah, olha ali, ó. Cadê? Ah, tem aí. Tá vindo, tá vindo. É o Gabs. É o Gabs? Cara, eu preciso de... Você tem ferro aí? Gás? Alguma coisa? Na moral, eu tô sem nada, velho. Eu encontrei o Puck, eu avisei ele, só que ele não chegou ainda. Não. E quem que é esse cara? É, ele falou que você chamou ele pra reunião. Mano, tu me chamou pra reunião, velho. Eu chamei você? Claro que chamou. Ô, tá. Alguém tem ferro aí, eu preciso de ferro. Mano, eu tenho ferro. Só que eu tenho 29, ajuda. Nossa, ajuda muito. Muito, muito. Tamo aí, velho. Tamo aí, tamo aí. E, Jack, eu tô com só 500 de gás. Você sabe como, porra, esse daqui usa gás, né? É, eu tenho 5 gás que você quiser. Meu Deus, o cara vai armando, hein? Valeu, mano. Olha isso, cara, agora eu já tô aqui com mil de gás. Bom, a gente só precisa do Puck pra reunião, é isso? É, a gente tem que esperar ele agora, eu avisei ele. Ah, vamos esperar ele aqui. Agora eu tenho certeza que já passou do meio-dia. Olha só onde ele tá. É, realmente. Não, já. Ih, meu Deus. Olha quem chegou. Nossa. Você chamou ele também, Gabs? Olha ele, olha ele. Não, tamo aí, não. Eu não encontrei eles. Ô, tamo aí, então como é que você sabe que a gente tava aqui? Eu vim a gente tá, mano, e vi quatro pessoas aqui. Ah, então você tá com a vista boa. E o Puck, você chamou, né? É, então, olha o olhinho dele. Olhinho de gavião, filho. Olha o olhinho de quem me manda. Bom, o quê? Eu só falo uma coisa, cara. O quê? Batei a cabeça ali na parede e me deu um surdão, desculpa aí. Nossa, meu Deus, tá. Enfim, eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Tá, quem daqui é a Arkman? Eu. Ah, o Herbert e Gabs? É. Bom, tá, vamos fazer assim. Particularmente, vocês já são mais fortes do que eu, Tauan, e do que o Puck. Vocês têm a força de um titã sem ser titã, tipo isso, né? É. Inclusive, mano, olha os olhos do pai aqui, ó. Nossa, já tá forte. Então, pra quem não for a Arkman, olha o que eu ia recomendar vocês fazerem. A gente recompensar na força. A gente pode pegar assim e fazer isso daqui, ó. Toma. Meu Deus. Tá vendo? Que cara feia, mano. Oh, martelo de guerra. Meu Deus. Ai, tá todo... Ai, nossa senhora, eu fico louco, hein? Eu sou a Arkman, mano. Eu vejo que Tauan começa a até crescer. Que interessante, né, rapaziada, isso aqui. O cara é titã fêmea. Eu creio que é verdade, né, cara? É titã fêmea, mano. Bom, eu sou a Histor e a Reis. Nossa, pode crer, cara. Ô, Creaser. Oi. Cara, mas como você me dá garantia que vocês titãs não vão trair a gente da morada? Ué, eu virei titã justamente pra ajudar vocês, tanto que é o titã de ataque, ou seja, eu vou atacar os outros. Mas vocês são titãs, cara. Exatamente, você pode atacar a gente também, né? Não, não, não vou, tô dando a minha palavra. Ah, então tá bom. Eu confio nessa palavra. Quem tem oi vermelho e um castanho é confiado. É, valeu. Que nada. Bom, é isso, então. Ah, eu ia falar pra gente fazer titãs, mas pelo que eu vi, todo mundo de dentro da muralha já é ligeiro e já virou titã, né, mano? Então, é, só pra me ver aqui e confirmar, então, só pra, né, no campo de batalha eu me chamar vocês quando vocês estiverem titãs. O Puck é fêmea. Isso. O seu ataque e o Tauan é qual? É qual? Ah, mano, o meu é um martelo. Ah, um martelo de guerra. Ah, então tá tudo perfeito, cara. Antes de reunião, reunião mesmo, assim, começar, vamos sair de pé desse titã aqui, porque, pelo amor de Deus... Ah, então vamos lá pro outro lado, mano. Eu vou na frente. Vamos, vamos. Crazy, crazy, calma, Puck. O quê? Vamos lá. Eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Então, rapaziada, mano, eu chamei vocês aqui porque, bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. O quê, cara? O quê? Eu não chamei o Everett. Você não chamou ele? Eu não chamei o Everett. Você não chamou ele? Ah, e o Tauan, você chamou? O Tauan, não. Ah, então, ele estava na muralha e viu a gente. Mas o Everett falou que eu chamei ele. Ah, sei lá, cara, ele deve ter visto você chamando alguém e achou que era pra vir também. Ah, eu não tô botando muita fé nisso, Crazy, mas tudo bem. Por quê? É. Enfim, vamos pro outro portão logo, vai. Vai, vamos. Vamos lá. Bom, Everett, você chamou a gente aqui, o que você queria falar? Já tá todo mundo aqui reunido e aqui nas muralhas. Pois é, mano, então, quer... Não, na verdade eu chamei aqui pra cá, exatamente pra cá, por causa do trem feio que tava lá, né, que a gente tá lá, mano. É, porque é verdade. Ah, feio meio. É feio, mano, é feio. Mas então, é o seguinte, vocês estão todo mundo com titã aqui e tal, mas ainda estão um pouco desequilibrados, mano. Porque o Archman, no caso do meu, eu e o Gavislow, é muito mais forte em vocês. E a gente não sabe como é que tá o pessoal fora da muralha. Oxi, olha esse barulho! Tão ouvindo? Oxi! O que é aquilo ali, cara? É eles. É eles quem? Eles foram fora da muralha. Oxi! E tinha a pessoa lá? É eles mesmo, é eles mesmo. Vambora. Nossa. Beleza, é hora da guerra, então. Bora. Bora, bora. Tá, já tô atacando aqui, já. Beleza, eu vou chegar atacando aqui também. Vou chegar atacando. Tá, toma, titã colossal. O problema é que eu tô pegando fogo, véi. Nossa, olha o tamanho desse titã. Nossa, escura. Beleza. Mano, eu não tô enxergando nada, eu só tô batendo aqui, véi. Nossa, tem muito titã. Meu Deus, galera, tem muito titã aqui. Meu Deus, tá, eu tô saindo derrotando. Nossa, o problema é que eu não consigo enxergar nada. Olha o tamanho desse titã aqui, cara. É um colossal, véi. Beleza. Vamos derrotar aqui esses aqui. Bom, os pequenos eu consegui derrotar. Já era. Falou, pequeno. Tá, só falta esse colossal. O problema é o colossal, cara. Olha o problema disso. Meu Deus, eu tô apanhando muito de alguém. Nossa, eu tô apanhando muito de alguém. Tá, mas eu vou continuar batendo aqui. Vou tentar voar. Ah, eu não consigo voar. O colossal tá fugindo. Ô, o colossal tá fugindo, rapaziada. Cadê ele? Tem um aqui sozinho. Cadê, cadê? Atrás de você, atrás de você. Aonde? Aí, embaixo, o Rhinus. Nossa. Peguei, peguei, peguei. Vamos rodear ele aqui, rodear ele. Não, rodei ele, rodei ele, rodei ele. Ô, 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 o que que é isso aqui? Ô, 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 quem que é tu, mano? Quem que é tu? Chegou a explodir na muralha. É, sou... Eu sou um cara, velho. É, por que você veio atacar aqui? Eu sou um cara bem, gênio. O quê? Por que você veio atacar aqui? Eu tenho meus motivos. Seus motivos é ser preso. Quem leva ele pra cadeia aí, meus amigos? Eu, deixa comigo. Por que eu ser preso? Você quer lutar contra todo mundo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vixe, não, aí eu não tenho fé. Me segue, amelhante, me segue. Oi. Eu tenho uma coisa pra falar, cara. Por que era esse maluco aí? Então, a gente não sabe. Ele só invadiu aqui junto com aquele colossal. Oxi. Mas, enfim, o colossal, ele também é humano. Eu vi ele se transformando e correndo naquela direção. É sério? Você quer ir atrás dele? Sério isso? Mano, eu não vi ninguém. Tipo, eu só vi ele lá, tá ligado? Ele correu. Eu não sei se vou conseguir. Então, ele conseguiu fugir de mim. Eu vi ele fugindo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, gente. Será que aquele moleque ali, ele também tem um titã, então? Porque se ele tava junto com o colossal... Tem, eu acho que... Pode ser. É verdade, eu não vi com titã nenhum. Então, é meio perigoso o Tauan ficar com ele sozinho, vocês não acham, não? Não, o Tauan tem titã, pô. Que consegue segurar, eu acho. É verdade. É um martelo de guerra, né, cara? É, muito forte. É qualquer titã, né? É verdade. Bom, eu acho que eu também vou lá dar uma força pro Tauan, qualquer coisa. É, eu também. Nossa, eu vou me preparar, porque eu quase fui de F. Nossa, eu também, cara. Foi difícil essa luta, hein? Nossa, você tá doido. Então, eu vou ali, depois a gente se fala. Falou. Beleza. Beleza, falou. Rapaziada, então tem gente que fica do lado das muralhas de fora, mano. E eles vieram atacar a gente, cara. Nossa, mas o que será que eles querem? Bom, o que eles querem, eu não sei. Mas uma coisa é fato. Atualmente, o titã mais forte de todos tá comigo, que é o titã de ataque. E eu tenho 30 de dano e 200 de vida. Ou seja, eu sou muito poderoso. O único problema é esse fogo. Então, é bom eu dar com um balde de água sempre no inventário. Mas foi dessa forma que eu consegui o titã mais forte de todos aqui no Minecraft. Um titã muito grande quebrou a muralha de Xiganchiná. E acabou atacando todos os moradores. Eu lutei com todas as minhas forças e consegui sobreviver. Mas algo pior ainda vai acontecer. É, Gabs, como você viu, como você e todo mundo viu, as muralhas foram atacadas. E graças a isso, olha o tanto de titã que tá entrando aqui, véi. Sim, cara. Eu fiquei muito bravo. Inclusive, eu derrotei mais de 100 titãs. Nossa, eu acho que eu derrotei muito... Opa, eu derrotei muito titã também. E você, Bicho? E aí? Nossa, mano. Na moral, eu me assustei com aquele titã gigante, viu? Nossa, velho. Passaram com a muralha, velho. Então, agora a gente tem alguns problemas. Os problemas são eles. A gente tem que ficar mais forte e recuperar tudo que a gente perdeu. Tipo, seja armadura, gás, espada e etc. Mais pra frente, arrumar essa muralha. E também a gente tá com um refém que eu não sei se ele tem titã ou não também. Então, isso daí é uma incógnita. O que vocês acham? Mas eu suspeito que sim, viu, mano? Porque não faz sentido ter um colossal e, bom, o outro não ter titã. É, mas... Gente, eu também achei isso, porque eles não iam tacar só com um titã, velho. Ainda mais sabendo que aqui a gente tinha mais, né? É, mas ele nem se transformou também, tá ligado? É, tem isso, né? Bom, mas acho que nada que um apertuzinho não resolva, né, mano? É. Bom, então eu recomendo... É, apertuzinho aí, Gabs. Quer ir lá tentar fazer essa boa? É, eu vou, eu vou, eu vou. É, eu acho que você é o mais propício a fazer isso. Eu consigo tirar essa informação dele rapidinho. Tá, fechou, então. O Gabs vai lá, eu vou ter que pegar gás, porque eu tô quase sem gás e, bom, não sei o que você vai fazer. Mano, inclusive, eu preciso falar com você mais tarde, beleza? Beleza, só você me chamar. Vamos fazer assim, então? Quando eu ficar de dia, eu venho até aqui, pode ser? Tá, beleza, perfeito. Então é nóis, falou. Falou, falou. Enfim, rapaziada, eu vou ir também, falou. É, rapaziada, as muralhas foram atacadas e eu preciso pegar mais gás. Até porque eu só tenho 570. Vou colocar aqui meu equipamento e vou atrás de gás. Antes de tudo, eu preciso pegar essa madeira pra fazer uma crafting table. O gás é feito com dois ferros e eu tenho onze. Seis gás. É, eu guardo esses ferros que sobrou. E agora eu uso esse gás, até porque eu tô com pouquíssimo gás. Pronto, 700 eu acho que tá bom. Eu tenho esse equipamento 3D, que eu posso lutar contra os titãs. E também tem o meu titã de ataque do Eren Eger, que é muito poderoso, mano. Olha isso daqui, é só um tapa no esqueleto. Mas vamos me destransformar pra não ficar chamando muita atenção. E agora eu vou tentar achar o máximo de titã possível pra limpar, porque as muralhas tá com muito titã. Bom, já tá amanhecendo e o Ebert já tá aqui me esperando. Então, opa, salve cria. Foi mal, foi mal, foi mal. Que isso, mano? Que isso? Desculpa, desculpa, desculpa. Você me perdoa? Inimigos, inimigos. Eu perdoo, mas se você me dá um pãozinho aí, eu perdoo. Nossa, pão? Beleza. Pode ser carne crua também, né? Tá aí, ó. Sete pães aí, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Bom que completou aqui meus um pack. Boa. Mas e aí, amigo? O que você tá querendo falar comigo? Ô, é o seguinte. Eu vou contar só pra você, porque você parece ser o mais confiável aqui, beleza? Ah, beleza. Então, valeu. Então, mano, é que eu vou te falar a verdade. Eu era, né, da tropa de exploração, então eu já saí muito lá fora. Então você já explorou fora das muralhas? Já, bastante. E eu conheço alguns desses povos aí que invadiram aqui ontem. Por isso que eu falei pra vocês, pra vocês ficarem mais fortes, entendeu? Pode crer. Vixe, agora. Eu já sabia a possibilidade deles atacarem, só que eu não podia falar nada, porque é um segredo e tudo mais. Só que acho que agora já chegou em um estado crítico, né, mano? É. Não tem como mais esconder. Agora não tem como. Bom, isso aí pode ser muito útil, porque como você sabe quem são eles, a gente pode tipo, fazer um ataque surpresa, ou fazer alguma coisa com eles pra saber o porquê eles querem atacar a gente, tá ligado? Exatamente. Foi isso que eu pensei. Inclusive, eu sei mais ou menos, tipo, o rumo onde é a base deles. Eu posso te levar lá? Uh... Bom, se a gente for escondido e tomar cuidado, acho que a gente pode ir lá? É, vamos lá. A gente vai no fininho, tá ligado? Demorou, então vamos? Bora, bora, vamos lá. Bom, é mais ou menos por aqui. Bom, eles quebraram aqui justamente, acho que é porque é caminho, né? É, deve ser também. Vai ser a primeira vez que eu vou estar saindo das muralhas, então, bom, vai ser interessante. Inclusive, dá uma cuidado, é muito mais cheio de titãs aqui fora. Ah, beleza. Beleza aqui. Bom, tá, se eu não me engano... É, velho, é por aqui. É por aqui? É por aqui. Cadê você? Ah, tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Então tá suave. Vem, vem cá. É por aqui, atravessando essa floresta aqui, ó. Ah, bom, então tá bem perto até, né? É, mas cuidado, mano. Em qualquer momento pode aparecer titãs. Tá, quem é você? Prazer, mano. É, então. Prazer. Eu acho que isso aqui vai fazer você lembrar um pouco. Oxi! Opa! Colossal! Aham, exatamente. Tá vendo? Isso te lembra alguma coisa dali? Cara, por que você atacou as muralhas? Bom, basicamente, mano, eu tenho um objetivo. E um deles... Bom, já tá quase concluído praticamente. E é você. Não só você, né? É... Eu preciso do seu titã. Por que você precisa do meu titã? Mano, eu não vou dar meu titã pra vocês. Não vai mesmo? Cara... Você é obrigado, Crazy. Se eu não dar... É, mas por que você tá fazendo isso? Você falou que tava do nosso time, cara. É, então. Eu tenho uma coisa que eu vou te contar. O que que você tem pra contar? Isso aqui. Você não tá vendo? Nossa! Bom, mano, meu titã, eu não vou dar meu titã pra vocês, cara. Se for pra tirar meu titã, vai ter que tirar da melhor forma possível. Você sabe qual é, né? Bom, então acho que a gente vai ter que cair pra luta, né? Então fechou, então. Titã de ataque já tá pronto, amigo. Não se esqueça que eu sou um Archman. Crazy, em briga de titã, os Archmans são os melhores. Nossa, cara. Mano, você é muito sujo, cara. Você é muito sujo. É, é crazyzão. Bom, Crazy, cara, foi um grave erro seu, hein? Tem um Archman e um titã bem mais forte que o seu aqui, então... Cara, mas eu não vou arregar, né? Não é porque você pode ser um titã maior do que o meu e tem um Archman ali que eu vou ter que ficar arregando, né? Ah, mas você esqueceu, mano. Quem briga de titã, os Archmans são os melhores. Nossa, cara, eu vou ter que pagar pra ver, então. Realmente. Vem aqui, então. Cara, eu vou fazer de tudo pra lutar contra vocês. Eu não vou arregar, não vou correr. Mas, bom, você não vai conseguir. Não vai mesmo, mano. Pior jeito, cara. Não. Pior jeito. Vocês querem fazer... Mano, vocês querem fazer uma armadilha pra mim e ainda que aqui eu fico de boa. Dois sujos ainda. Bom, Crazy, a gente te deu as opções e você escolheu lutar, então a culpa não é nossa. É, a opção e vocês iam pegar o meu titã pra quê? É bom, cara, eu preciso do titã pra fazer um modo aí bem forte. É, e esse modo você vai fazer pra atacar as muralhas de novo. Cara, talvez um pouco mais que isso, Crazy. Você sabe... A gente vai acabar com todos os moradores da muralha. Mano, você sabe que isso vai virar guerra. Vai virar guerra isso daqui. Vem cá, Ibert, que eu vou focar em você, meu amigo. Você nunca vai conseguir... Não, você não quis... Nossa, deu ruim. Tá. É, então. É, e eu agora vou te dar a última chance, Crazy. Ou você vem com a gente ou você morre agora. Tá, e se eu levar, vocês vão dar a palavra de vocês que não vão me matar. Prometemos, prometemos. Prometemos, prometemos. Eu dou minha palavra, agora eles... É, você deu a sua palavra uma vez, ô cara de ketchup, me trouxe pra uma emboscada. O cara de ketchup é de quebrar, hein. É, não. Eu falei, eu falei, escolheu o pior caminho possível. Você decidiu lutar contra um Arkman contra o Colossal, mano. A gente foi muito legal, cara. E outro, você que foi muito inocente, tipo... Eu cheguei na muralha do nada falando que o Gabslow nem me conhecia. Tá, tá, tá. Eu assumo. Essa é... Eu vacilei. Tá, eu assumo. Eu perdi. Então, eu tenho que ir agora com vocês pra algum lugar, é isso? É. Exatamente. Olha só, se vale de alguma coisa, eu gostei de você. Você é bem gente boa. Ô, só não me dá mais um tapa, não, pelo amor de Deus, que eu tô com dois de vida. Tá bom, tá bom. Então, vem com a gente, vem com a gente. E não faz muita pergunta, hein. Tá, então eu tenho que ir pra um lugar que eu nem sei onde é sem perguntar nada. Exato, tipo isso. Exatamente. Tá bom, é exatamente isso. Vem, 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 vem seguir na floresta. Vou ficar um pouquinho mais atrás, aí, de caso ele tenta alguma coisa. Não, eu não vou tentar nenhuma gracinha. Tô indo com vocês aí, vai. Bom, é ali na frente, tá vendo, Crazy? Não, é aquele castelinho ali feio? Feio. Feio seu nariz aí, esse zóio vermelho seu. Ô, ketchup. É aquela mulher, ele era só que eu destruí. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês estão na razão. Não vou falar nada, só vamos lá, vai. Ô, não, mas só me tirar uma dúvida aqui, só me tirar uma dúvida aqui. Isso aí na sua camisa é um sutiã? Tá, vamos lá logo, não vou responder. Ó o titã aí, ó. O titã vai atrás de vocês aí, ó. Ah, mano, relaxa. É que o pai é brabo. Aqui é você agora, você sabe, né? Mano, eu posso lutar contra o titã ainda, não sei se você sabe disso. Na real, eu não posso lutar contra o titã. Então vamos aí, vai. Coitado. Eu não posso lutar contra o titã. É aqui mesmo, mano. Pode entrar. Tá, e aqui agora é a minha nova casa, é? Vocês vão cuidar de mim? É, sua casinha aqui, vou te dar papá. É aqui pra cima, ô safado. Você já é outro safado, mano? Tanta coisa vai me chamar de safado, véi. É, vai. Entra, entra. Entra, entra. Essa é a sua cela aí, ó. Essa é a sua prisão aí, ó. É que esse aqui é a sua nova casa, ó. Ai, que maravilha, né? É, acho que eu vou conseguir uma coisa aqui que eu quebrei um pouquinho errado. Mas enfim, entra aí, vai. Tá, tô aqui. Pronto, agora você tá preso, agora sim. É, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Agora é com o reverso. Bom, fica mais... Fica um pouquinho pertinho da cela, por favor. Muito obrigado. Valeu. Cadê? Eu acho que eu guardei aqui, exatamente. Eu vou extrair seu DNA. Você tá... Você quer uma titã mesmo? Exatamente. Tá bom, cara. Vem aqui. Só vou falar uma coisa, vai ter volta, tá, mano? Só isso. Vai ter volta a você e qual o exército, velho? Conheceria a stringa, só cuidado pra não chorar, tá? Beleza. Toma. Aê. Já foi? E aí, tranquilo, mano. Missão concluída aí. Ah, eu nem senti, mano. Ah, que bom, é. Que bom, né? Vou pra agora. Chora do jeito que você é. Mano, eu nunca nem chorei, velho. Você tá mentindo, mano. Toma. Você é muito chato, velho. Mas, bom. Agora a gente prometeu que não ia te matar, né? Mas agora você vai ficar preso aí. Só casinha agora. Tá bom. Não é um sutiã específico, tipo, é uma camiseta do Homem-Aranha, mas... Tá, eu vou ficar aqui mesmo? Vai, sim. E vocês vão ficar olhando pra mim? Aqui, você me deu o pão aquela hora? Toma aí, de volta. Valeu. É isso, não, vamo. Peguei também se precisar. Ó, casa ajude aí. Vou ruer esse osso aqui, vou dormir aqui. Pode ir embora. É isso aí, Cadalinho. Pode ir embora. Sim, exatamente. Bom, falou, falou aí. Falou. Boa sorte aí na... Curta aí na real sua nova casa. Valeu. Caraca, revés, isso foi mais fácil do que eu pensei. Cara, eles é muito burro. Primeiro, eles fazem uma armadilha. Eles estão aqui, tudo bem. Então vai ser difícil de fugir. E eu tô com minhas duas picaretas. Só que tem um mini problema. O meu equipamento 3D de locomoção, ele quebrou. Então vai ser difícil pra eu fugir. Eu acho que o mais sábio seria... Alguém me resgatar. Só que agora vai ser difícil, né? Quem eu posso confiar? Bom, eu não sei, mas o meu resgate vai vir. Eu tô falando, vai ter volta, mano. Vai ter volta, velho. Vai ter muita volta disso daqui, cara. Eles podem ter ganhado essa batalha, mas eles não ganharam a guerra. E agora realmente vai ser guerra. Agora é a Tycoon Titan guerra. O problema de eu fugir é porque o Herbert tá aqui, cara. Ele não vai sair daqui. Senão eu já ia pegar minha picareta e quebrar. Meu Deus. É, eu vou ter que ficar esperando por um milagre, né? Só isso pode me salvar daqui agora. Porque ele é um Archman. E de corpo a corpo eu não vou conseguir bater de frente. Só com o Titan eu consigo bater de frente com ele. Mas pelo visto eu não tenho mais Titan. Eles conseguiram arrancar mesmo. Calma aí. Oxi. Nicks? A cavalaria chegou, né, rapazes? Oxi. Tá, ele não pode ver o que tá acontecendo. Ah, eles estão indo. Tá, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Vamos, 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 vamos. Foge, 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 foge. Toma, 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 toma. Nossa, você me salvou. Eu não tinha isso. Para, 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 para. Como vocês sabiam que eu tinha sido pego, cara? Eu ouvia o final da conversa, cara, quando você tava sendo levado. É sério? É sério. Nossa, Gabs. Mano, você é realmente o meu herói. Eu tava na floresta escondido. Tá, bom, oi. Eles pegaram o seu Titan? Eles pegaram o meu Titan, cara. Eu tô sem Titan. Meu Deus. Isso vai ser um problema. Bom, eles têm um Colossal, um Arkham e agora o Titan de ataque. O Colossal não tem mais. Não tem mais o Colossal? A gente pegou, eu tava com o Rhinos. Uh, o Encoraçado tava com o Rhinos? Ah, é, o Encoraçado. Eu tô confundindo as coisas. Então, bom, eu acho que agora a gente vai ter que fortalecer. Todo mundo tem um Titan, tá ligado? E a gente vem atacar. Agora a gente sabe onde eles ficam. O que vocês acham de se preparar e vir atacar? É, uma boa ideia. De surpresa. Fechou, então? Fechou. Fá, rapaziadinha. Finalmente a gente chegou aqui nas muralhas. E, mano, na moral, muito obrigado por ter me resgatado. Eu não sei o que aconteceria se eu estivesse lá ainda, cara. Cara, mano, peraí. O que? O que? Cara. Ah, chega. E esse chapéuzinho aí de cafajeste? É, eu tava numa investigação cabulosa ali, cara. Investigação cuidando de boi. Não! Oh, esse cara... Meu Deus, velho. Bom, ô, Gabs, explica aí pra ele o que aconteceu, já que esse cara tá perdido aí na vida. Cara, bom... Eu tô mais afiado que nunca também. Bom, basicamente, você lembra que eu te chamei pra conversar junto com o Crazy, o Puck? Lembro, lembro. Então, eu falei que eu suspeitava do Herbert, certo? Certo. Então, no fim, era a verdade. O Herbert é um traidor. Ele é dos caras fora da muralha lá também. Ele é do time dele. Oxe, ele arrumou uma emboscada pra mim. Ele e o Reverse, tipo, me arrebentaram na porrada e eu não tenho mais titã. Cara, por isso que eu sempre senti um fedorzinho saindo daquele cara, mano. Nossa. Eu também. Sempre. Mano, vocês são muito esquisitos, velho. Ô, Puck, você que ficou fora, mano, você tem alguma raízes de campo, algum pão? Porque nós três tínhamos frequentes batalhas, mano. Sempre, velho. Ah, por que vocês acham que eu tava fora todo esse tempo? Fugindo da luta. Tô, crazy. Vestido desse jeito, você parece que tava cuidando de boi, né, cara? Olha isso. Não, ele é um boi. Valeu. Toma. Que isso, valeu. Pronto, dividi pra todo mundo. Tá, todo mundo tá reunido aqui. Eu quero falar com vocês, rapaziada. Tá, muito obrigado aí por fazer esse marabares aí. É, pão infinito, né? Não, enfim. Tá, enquanto eu espero você falar aí. Tá, eu posso, então, falar a nossa estratégia aqui? É, claro, pode falar. Ó, a gente sabe, agora, o Reverse tem o Titã de Ataque, o Colossal. Ou seja, ele tá muito forte. O Herbert é um Archman. E o Rhinos, eu não sei o que que é. Mandando bem a real. Deixa eu explicar. Quando eu peguei as coisas do Rhinos, ele tava com esse serinho aqui, o Titã Curaçado. E ele droppou essa roupa também. Uh, beleza. Então a gente já tem um Titã Curaçado aqui de reserva. Tá, eu tenho uma estratégia. Que nem os caras já atacaram a gente duas vezes. Que tal a gente ir se preparar e atacar eles, agora que a gente sabe onde eles ficam? Bom, pode ser aí. Eu acho que eu consigo evoluir muito mais os meus modos de Archman. Bom, GG. Eu também. Ó, eu tive uma estratégia, então. Tipo, como eu e o Tauan não somos Archman, a gente pode ir atrás de um Titã. O Puk, como já tem um Titã muito poderoso, que é a Titã Fêmea, eu tenho uma missão pra você, Puk. Qual? Pode mandar aí, cara. Conseguir um máximo de recursos pra regeneração. Seja a maçã dourada, seja a poção de cura, a poção de regeneração. O seu trabalho vai ser esse, fechou? Hum, fechou. Beleza. Tô indo lá, então, já, porque eu não quero perder tempo. Tá, falou aí, Pivete. Bom, e a gente tem que ficar mais forte. É praticamente isso, rapaziada. Bom, beleza, então. Tá, eu vou atrás do meu Titã, então, fechou? Fechou. Eu vou atrás do Pum e o modo Archman. É nóis, valeu. Bom, rapaziada, eu já tô aqui girando da maneira doida, mas eu já tenho um Titã também em cabeça. Eu acho que eu falei certo. O problema é que eu tô com zero de gás. Então, eu vou ter que usar todos os ferros que eu tenho e fazer alguns gases. É, e eu consegui só quatro, cara. Acho que não vai dar nada de... É, não deu quase nada de gás, galera. Tô ficando pouquíssimo gás, cara. Eu vou até usar esse daqui que eu consigo economizar alguns gases a mais, então. Que esse daqui é um antipersonal. Bom, e hoje eu tenho o objetivo de conseguir um Titã muito forte. Mas pra isso, eu vou ter que virar Titã de novo mais uma vez, né, cara? Então, eu preciso encontrar algum Titã que por algum motivo... Já acabou meu gás! Meu Deus, tá, eu preciso quebrar essa casa, então. Desculpa, casa, mas eu vou ter que pegar os seus ferros. E, rapaziada, esse daqui que eu vou fazer agora não é roubar, tá? É porque eu vou fazer pelo bem da sociedade. Bom, pega esse balde aqui e vamos pegar aqueles ferros que estão aqui em cima. Pronto, eu acho que quatro blocos já é o suficiente. Nossa, eu consegui muito Iron e agora eu faço muitos gases. Eu consegui 18 gases. Eu acho que eu vou conseguir ficar com bastante com isso. É, rapaziada, eu consegui 900. Agora eu preciso achar um Titã. Ufa, aqui na frente tem alguns Titãs. Vamos tentar derrotar esse. Toma na nuca. Boa! E aqui tem mais dois Titãs. Então, calma aí. Meu Deus, ele tá me combando. Calma. Nossa, ele me combou aqui bonito. Vai, toma na nuca. Falou. Nossa, derrotei os dois de uma vez só. Tá, dessa vez foi muito certeiro. Agora eu preciso fazer aqui uma crafting table. Então eu vou pegar essa madeira. E eu já tinha uma crafting table. E eu faço uma seringa. Agora com essa seringa, eu faço a seringa de Titã. Deixa eu tirar aqui minha armadura pra não quebrar. E agora eu me transformo em um Titã, rapaziada. Bom, mas eu não vou ficar dessa forma. Então eu vou tentar me destrans... É, eu não consigo me destransformar. Opa, consegui? Ah, eu não consigo me destransformar. Só se usar a seringa de alguém. Bom, então eu vou ter que ficar como Titã até achar um Titã bem poderoso. Bom, rapaziada, é bem difícil ficar aqui como Titã, cara. Até porque eu não consigo passar pelos buracos. Nossa, olha isso, cara. Eu fico preso em várias coisas. E o pior é que eu não consigo me destransformar. E aqui na frente eu acho que tem uma... Oxi, que isso? Tá vindo pra cima de mim. Meu Deus, calma. Ô, é o Titã primordial, rapaziada. Tá, eu tenho que dar um jeito de tentar lutar contra o Titã primordial e não ir de ralo. Meu Deus, olha isso. Tossa, ele tá preso ali. Eu vou tentar bater. Nossa, não dá, cipá. Não dá, não dá, não dá. Corre, 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 corre. Vai ter que se regenerar e voltar, regenerar e voltar. Esse Titã é muito forte, cara. Bom, eu vou tentar dar uma regenerada por aqui. Esse Titã é muito poderoso. Mano, eu tô muito gigante e vocês não conseguem me ver. Mas já já eu explico sobre esse Titã aqui. Eu só vou regenerar e voltar a lutar. E eu cheguei no level 2, que isso? Tá, vamos lutar, vamos pular. Aí, vai, 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 por favor, que eu consiga derrotar, que eu consiga derrotar. Oxi. Tá, eu ia falar que ela não tava me dando dano, mas tá dando muito dano. Opa. Tá, eu tenho que bater ele pra trás. Meu Deus, esse Titã é invencível. Porra, destransformou? É invencível? Que isso? Que isso? Titã é invencível, cara. Nossa, eu vou voltar. Ainda vou derrotar, ainda vou derrotar esse bicho. Vem cá, toma. Agora você vai tomar, agora você vai tomar, agora você vai tomar. Ó, tá no combo, tá no combo. Ela não tá andando. Nossa, GG. Não tá andando. Ah, ela não tava andando por conta do fogo. Nossa, derrotei. Oxi. Ah, tá no meu imbi. Titã primordial. Bom, mas eu acho que aqui na frente eu vi um bichinho também bem forte. Tá, eu acho que é ele mesmo, vamos ver. Vem pra cima de mim. Vai vir? Vai vir. É ele. Nossa, é o Eren. Toma, é o Eren, tá? Titã de ataque. Nossa, mas ele não tá andando por conta do fogo. Deixa eu apagar aqui esse fogo. Tá, ele não tá batendo, mas eu tô pegando muito fogo. Ai, 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 ai. Boa, derrotei, derrotei, derrotei. Será que veio? Tá no chão, tá no chão. Pega. Boa. Tô aqui. Titã de ataque e Eren Eger. Rapaziada, eu preciso me transformar nesse titã gigante aqui, na moral. Bom, eu preciso fazer, eu acho que, outra seringa. Que isso? Não. Ai. É, rapaziada, eu não tenho seringa. Falta ferro. Bom, eu preciso achar um ferro por aí. Nossa, olha isso. Meu Deus, faloso mesmo. Nossa, mas é difícil passar pelos buracos, porque eu sou um titã e eu não passo por isso. Olha isso. Bom, então eu vou ter que achar um ferro por aí mesmo, pela sorte. E eu acho que ali na frente eu tô vendo um bloco de ferro. É, rapaziada, é um bloco de ferro. E eu vou pegar esse bloco de ferro. Vai. Vem pro meu Eevee, por favor. Ai, eu preciso pegar esse bloco de ferro. Vai, vem pro meu Eevee. Não tá vindo. Cara, é muito ruim ser titã. Aê, peguei. Agora eu faço isso. Faço algumas... Vou fazer só uma seringa mesmo. E eu posso fazer o titã de ataque e o primordial. Mas eu vou fazer o primordial. E... Bem. Boa. Agora eu tenho o meu titã primordial, rapaziada. Eu só não tenho tempo pra usar ele. E vocês devem estar se perguntando por que eu peguei o titã primordial. Bom, rapaziada, eu não sei se vocês se lembram disso, mas o Reverse acabou pegando o meu titã de ataque. E pra eu conseguir usar o titã de ataque do Eren, eu tenho que derrotar o Reverse. Então é por isso que eu escolhi o titã primordial. Eu vou virar esse titã aqui só pra vocês verem o quão forte ele é. Toma, virei. Esse titã tem velocidade 3, força 5, salto turbinado 3, resistência 3 e vida extra. Ou seja, ele já é bem poderoso. E vocês vão entender o porquê eu escolhi esse titã aqui. Se vocês virem aqui escrever Eren Eger, tem o titã fundador do Eren. Pra isso eu preciso do titã de ataque, do titã martelo de guerra e do primordial. Ou seja, eu já tenho um desses titãs. E eu vou tentar conseguir o segundo, roubando ele do Reverse. Até porque o meu titã é o titã que eu quero, né? Mas com isso eu já tenho o poder do titã primordial, que é muito poderoso. E eu vou testar a força dele agora. Pra isso eu preciso encontrar algum personagem forte pra lutar. Oxe, rapaziada, será que é ele? Putz, eu acho que é, hein? Cara, eu acho que eu já vou virar titã. Meu Deus, é ele! É ele! Nossa, socorro! Virei. Oxe, tem outro Zeke aqui, ele virou! Nossa, tem dois Zeke! Tá, aqui eu vou ter que lutar firme. Toma, toma, toma. Toma, cara, será que eu vou conseguir derrotar o Zeke aqui? Mano, se eu derrotar, esse titã é muito poderoso. Ele tá chamando vários titãs, cara. Tá, tô conseguindo aqui bater nele. Nossa, só que ele solta muito o titã, cara. E eu tô pegando fogo, eu quero só parar de pegar fogo. Tá, e o Talon tá aqui me ajudando. Calma, eu vou tentar lutar contra o Zeke. Pera, vem, Zeke. Ai, nossa, é que eu tô meio preso aqui. Boa, derrotei o Zeke, cara! Bom, esse titã é muito forte se eu conseguir derrotar o Zeke. E vou derrotar esse daqui também, acho que um tapa, né? Vamos ver. É, um tapa, meu Deus. Tá, o titã primordial, ele é muito poderoso, cara. Vou até me destransformar aqui. Nossa, o cara começou a me bater aqui do nada. Ô, Talon, Talon, você tá me ouvindo? Eu tô, e aí? Cara, eu consegui um titã muito poderoso. Mano, eu fiz literalmente sete seringas de titã. Nossa, boa. Ai, meu Deus. Vai ser miserável aqui, socorra aqui, cara. Tô com pouca vida, me ajuda aí. Mano, calma então. Você vai dar um tiro nele? Ó, vamos conversar dentro de uma casa? Ah, muito obrigado, maninho. Eu poderia fazer isso também, mas... Vem aqui, vem aqui dentro da casa, ó. Vem aqui. Cara, sabe qual titã eu consegui? Ah. Nada mais, nada menos do que o titã primordial. Caraca, como você conseguiu? Então, eu encontrei o Eren lutando contra, eu acho que era a Frida. Os dois estavam lutando um contra o outro, e os dois estavam na forma titã. Aí eu derrotei ela primeiro, que foi bem mais difícil, e depois eu derrotei o Eren. Então, tipo, eu tenho muito DNA de titã, tipo, eu tenho o DNA aqui do titã de ataque, eu tenho o encuraçado, e lá pra lá deve ter o do bestial, né? Porque a gente derrotou o Zeke junto, você pegou ele? Eu peguei, mano. Ah. Cara, quer que eu peguei? Eu peguei. Quem? O Colossal do Armin. Nossa, então a gente já tá com bastante titã acumulado. Bom, eu tive uma ideia, o que você acha de nós então reunir a rapaziada e fazer um ataque daqui dois dias ao povo fora das muralhas pra recuperar o titã de ataque? Mano, a gente precisa fazer isso, senão a gente vai perder o titã mais precioso. Então, tem a moral de ir lá comigo? Óbvio. Então bora. Rapaziada, ainda bem que vocês dois estão aqui comigo reunido, porque, tipo, hoje vai ser o dia da nossa vingança, hoje é o dia que vamos dar a volta por cima. E uma pergunta, vocês dois estão prontos, meus amigos? Ah, cara. Cara, eu tô mais do que pronto. E, bom, eu falei que a gente não devia confiar no Everton, né? Não, tá, tá. Você tava certo, eu assumo que eu errei. Mas eu tenho uma estratégia pra lutar. Hum, fala aí. Tá, é... Talman, você quer anotar com qual titã? Aposto que eu vou te fazer essa pergunta. Ah, mano, eu quero lutar contra o Colossal do Armin. Ah, certo. E é, o... Gabs e a Arkham... E eu vou usar o meu modo Arkham, mano. Calma aí, deixa eu só passar de neve aqui também e beleza. Bom, vocês sabem que eu sou Jäger e eu vou usar o titã primordial. O que vocês acham? Bom, é poderoso. Vamos lá. Então, a minha estratégia é a seguinte. Como você vai usar o Colossal, se você conseguir segurar um tempinho com o Reverse, você tenta segurar o Colossal dele. O Gabs curta do Herbert, porque, bom, dois Arkham, eu acho que é a melhor coisa a se fazer. O que você acha? É, obviamente, né? Eu acho que eu dou conta dele. Bom, e eu vou com o que sobrar. Eu tento derrotar o mais rápido possível o próximo adversário pra ajudar o Tauan. Bom, todo mundo sabe que o mais forte ali é o Reverse. Então, ele é a nossa maior preocupação. E como o Tauan tem o titã mais resistente, se o Tauan conseguir tancar até eu chegar e até você chegar, a gente consegue ganhar essa guerra, cara. É, a gente vai ter que arriscar, né? Porque não é uma certeza de vitória, mas a gente tem uma estratégia. Coisa que talvez eles não tenham. Bom, e eu sempre falo uma coisa, meus amigos, enquanto eu tô treinando aqui, né? Quem não arrisca, não petisca, né, rapaziada? Não petisca. É, então. E eu também tenho uma mini estratégia também, tá ligado? Bom, eu posso talvez começar atacando como humano. E se eu ver que eu tô com pouca vida, eu viro titã. O que vocês acham? Mas isso não é muito arriscado, não? É, mas qual é o meu ditado? Ah, quem... Eu esqueci o ditado. Quem não arrisca, não petisca. Fala, vocês estão com quais itens? Porque, tipo, eu não tenho muitos gases. Eu vou fazer o meu gás agora, cara. Cara, eu não tenho gás sobrando, mas eu tenho alguns blocos de ferro, se você quiser aqui. Não, não, tá de boa. Já consegui fazer 22 gases. Bom, a gente só não tem também nenhum item de regenerar, que eu acho que seria bem útil, né, velho? É, seria muito útil, cara. Pois é. Porque, bom, vai ser um problema se ele tirar muita vida nossa. Então, eu deixei isso daí pro Puk, mas ele sumiu? É, ele deu um chá de sumir isso aqui, né? Bom... Ele foi pegar pão, mano. É, foi pegar pão e nunca mais voltou. Mas, bom, deixa eu parar aqui de treinar, né? É, antes de tudo, eu quero perguntar pra vocês. Vocês têm alguma coisinha que quer fazer antes? Já estão prontos? Como vai funcionar? Cara, sinceramente, eu acho que eu já tô pronto, mano. Porque eu já dei uma treinada grande. Ah, bom, eu só vou tentar pegar aqui o level 4, mano. Até porque eu já tô quase... E eu tô clicando aqui que nem um maluco. E eu acho que assim que eu pegar o level 4, a gente pode tá se preparando pra tá. O que vocês acham? É, eu matei tanto de tá que eu tô nível 5. Deixa eu ver se eu achou o que é que é, então. O que é que tem aí? Ó, confio. Tem quebrando o cabelo. Aqui, ó. Doido, doido. Tó, esconde. Cara, esconde isso, pelo amor de Deus, aí. É, tem muita coisa ali. Então... Aí, ó. Ai, foi mal, cara. Ai, 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 ai. Não, foi sem querer, foi sem querer. Pronto, cheguei no level 4. Tá, agora... É, agora eu acho que eu aguento. E aí, vocês estão prontos pra ir pro ataque? É, a gente já tá pronto. Então, bora lá, rapaziada, que hoje é tatacaê neles. E é o dia da nossa vingança. Vai, vai, Gabislo. Puxa um grito de guerra aí. É, sasaga aí, ô. Aí, tá, puxa outro também. Puxa aí, tá, mano. Vambora, mano. Não tem o que falar, não. É, esse é o grito de guerra do nosso menino, tá, mano. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo algo aqui na frente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza. Aonde? Ó, ali na frente, ó. Olha lá, equipamento 3D. Calma, calma. Não sai voando assim, não, seu doido. Vem, vem pelo chão, vem pelo chão. Mano, o que vocês estão fazendo aqui? É, nada. A gente tá passeando. Mano, como é que vocês sabiam... Não, calma aí, calma aí, Rinos. Como é que vocês sabiam da direção que a gente ia vir? Cara, a gente só tá lutando contra a Titã. Não, os três juntos. É. Lutando contra a Titã. É. Os três juntos, juntos. Não, antes de tudo, por que vocês estavam vindo e direcionar a muralha? Então fala mesmo, a gente tá vindo pra atacar mesmo essa muralha aí. Você quer vir aqui, declarar guerra e achar que nós não vamos lutar. E ele fala isso na nossa cara ainda. Exatamente. Olha aqui, Crazy. Você sabe que eu quero testar, né, aquele Titã lá. Eu sei muito bem, mas, rapaziada, acho que ele tá querendo guerra. É guerra que você quer mesmo, mano. Calma aí, Crazy, Crazy, Crazy. Tá faltando um deles, não tá, não? Uau. É o Lebert. Azar deles, né? É o Lebert. É, realmente, mas, bom, tô com medo disso, né? Eu não tenho medo, não, mano. O medo é desses caras aqui na nossa frente, com o Titã na mão e achando que as coisas vão ficar assim. Não, mas como é? Não, isso tá muito estranho. Vocês não estavam caçando o Titã, cara. Os três juntos. Pior que a gente não tava. Não, claro que a gente tava. Muito estranho você estar indo direto pra onde fica nós. Muito obrigado por falar que vocês ficam pra lá agora. A gente já sabe o caminho. Não, você também sabe o caminho, Crazy, de qualquer jeito. Mas o problema não é isso. É porque tem mais Titãs na muralha deles do que fora. Por que eles estavam fora? Tem um buraco enorme ali na muralha. Mal ele sabe que a gente... Eu acho que agora é a hora. Agora é a hora. Ah, então você já vai vir pra frente mesmo, Rinos? Qual foi, mano? Você aí sem Titãs, você acha que vai ganhar de mim, mano? Cara, vamos lá então, Rinos. Bora. Vem aqui. Uh, você tá soltando ataque? Ê, tá pulando aí, meu amigão. Aí, aí, aí. Ó a tropa de exploração aí, vindo aí pra me ajudar, Rinos. E aí, amigo? Eu acho que... Nossa, um tapa na tropa. Tá. Bom, Rinos, já que eu sei que você tá forte, tá na hora, então. Bora. Ah, o Titã de ataque? Não, esse daqui é o primordial, meu amigo. Então bora, amigo. Vem aqui. Toma meus armas aí. Uh, que isso? Tá uma... Tá, beleza, Rinos? Aí, 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 aí. Eu peguei o Rinos no combo. Vamos. Boa. Boa, rapaziada. Derrotei o Rinos. Agora, pra chegar no Reverso, eu vou ter que chegar com calma. Calma. Beleza. Volta o tempo. Tá, e eu vou ter que esperar o tempo do Reverso acabar. Ó o Reverso vindo ali. Bom, espero que ele não seja muito forte, mas eu vou tentar dar uma combadinha nele. Tô batendo. O que é isso? Ele tá fugindo. Opa, tem um Titã de ataque em um primordial ali. Uh, agora é tudo ou nada, hein, Reverso. Beleza? Agora eu vou tentar. Nossa senhora. Você é muito forte, doido. Tá, poxa. Nossa senhora. E aí, doido? Você não vai... Que isso? Que isso, rapaziada? Esse bicho é muito forte, cara. Tá, eu acho que a guerra ainda não tá perdida, rapaziada. Eu posso ter perdido o meu Titã, mas a guerra não tá perdida, tropa. Rapaziada, mano, eu perdi pro Reverso, mas eu... Cara, dá muito pra derrotar, porque eu combei ele. Eu combei muito ele. Só que eu tenho uma estratégia muito boa agora, que é tudo ou nada. Já marquei a reunião nas muralhas. Bom, eu vou ter que ir lá pras muralhas agora. Meu Deus, cara, que luta insana, rapaziada. Vocês acham que o time das muralhas consegue virar esse jogo ou não? Bom, agora vocês vão ter que comentar. Pô, mano, esses caras tá de atiração já, rapaziada. Eles é malvado, mano, de verdade. Tá, tô chegando aqui no local da reunião. Opa, Tawan, e aí, de boa? E aí, mano? Perdeu o tamanho do Reverso? Cara, sim, mas eu tenho certeza que eu quase derrotei ele. Eu tenho esperança, mano, de verdade. Cadê o Gabs? Nossa, esse cara... Nossa, eu já tô vendo, mano. É, ele tá vindo aí, cara. Meu Deus. Cara, eu tenho muita esperança, velho. Opa! Gabs. E aí, Gabs? Eu tenho esperança, velho. Tá, o que aconteceu, Crazy? Eu vi que você... Cara, eu perdi pro Reverso, mas não tem problema. Tipo, porque... É sério, eu tenho muita esperança de vitória. Ô, Tawan, você tem aqui aquele negócio... Isso, Tawan. É mais duas, mano. Deixa eu só ver essa crafting tempo aqui, rapidão, tá? Ô, Tawan, você percebe que o cara não tá nem aí pra mim quando ele nem pergunta como foi a minha luta, tá vendo? Nossa, mano, o cara muito... Bom, rapaziada. Eu acho que é isso daqui que eu tenho que fazer agora pra ganhar. Mano, eu tenho um plano. A gente consegue ganhar isso. Pode falar. A gente consegue ganhar isso se o Tawan ficar com um titã muito poderoso e eu fazer o fundador da Emyr. O que vocês acham? Ou se a gente fazer um plano mais arriscado. Eu não sei. Seria... Talvez, talvez. Não sei se vai dar certo. O Tawan ficar com um fundador e eu ficar com algum outro titã. Não sei, cara. Mas eu acho que dá pra ganhar, que eles não estão muito fortes. Foi porque a gente não teve sincronia. Se fosse dois pra cima do Reverso, a gente ganhava essa luta. Pior que sim, a Emy tinha dois pra lá, mano. Eu tô triste. Por quê? Você não me perguntou como foi a minha luta. Cara, como foi a sua luta, Gabs? Eu botei o árbitro pra correr. Ah, caraca. Mano, agora a gente vai ter que planejar alguma coisa porque eu acho que a gente ficou muito atrás, velho. A gente ficou muito atrás. Mas eu também tirei o titã do Reverso, cara. Você conseguiu tirar o titã dele? Tirei. Hum, isso aí é interessante, velho. Então, agora eu acho que... O que é isso? O que é isso aqui? É um mágico, mano. Consegui. Ah, boa. Vamos guardar isso aqui também, velho. Mas e aí, minha tropa? O que vocês acham? Vocês acham que dá pra gente ganhar essa paradinha ou nada a ver? Mano, eu confio, né? Bom, portanto que você não morra de novo? Não. Caraca. Tá bom, mano. Eu prometo. Desculpa, então. Eu vou treinar e... E portanto que você não trai seus amigos aqui também, né? Porque, meu Deus, Crazy. Eu não vou mais se perder, velho. Deixa eu agora fazer o discurso. Deixa eu fazer o discurso. Agora, a gente perdeu o titã. Mas sabe por quê? Se a gente não reticar uma vida, a gente não salva todas. É verdade. Cara, não, não, não. Calma aí. Agora é a minha hora de criticar o Crazy. Ô, Crazy. Você confiou no cara que traiu a gente. Você perdeu pro Reverse. E, além disso, você tá batendo no seu amigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sei que eu fiz tudo de... Tá, desculpa, galera. Tá, tá, tá. Eu sei que eu fiz tudo de errado aí com vocês. Meu Deus. Agora vamos ganhar? Vamos. Vamos ganhar? Vamos. Hoje eu tenho o objetivo de fazer o Titã Proibido aqui no Attack on Titan. Mas, pra isso, eu preciso pegar os nove Titãs especial. No caso, eu já tenho o Titã de ataque, o Bestial e também o Encoraçado. Porém, ainda falta o Titã Colossal, a Titã Fêmea, Primordial, Martelo de Guerra, Quadrúpede e o Mandíbula da Rimir. Então, pra isso, eu vou precisar sair caçando esses Titãs. Mas, antes de tudo, eu vou atrás de ferro. Até porque o meu gás tá acabando. Boa, rapaziada. Consegui encontrar alguns ferros. Agora é só eu pegar eles. Eu consegui pegar nove blocos de ferro. E agora eu vou transformar tudo em gás. E deu 41 gás, galera. Se eu usar isso daqui, eu acho que eu vou ficar com muito gás. Mais de mil. É, mais de mil é certeza. Boa, galera. Eu consegui 2130. Isso é muito gás. Agora só falta eu caçar os Titãs e eu preciso caçar os diferentes, no caso. E eu acho que, no caso, esse daqui é o Bertold. Deixa eu ver. Galera, eu acho que é o Bertold. Eu vou bater nele só pra ver. Oh, é o Bertold. Nossa, corre. Beleza, é ele mesmo. Eu vou ter que virar o Titã Encoraçado pra lutar contra ele. Ai, galera, eu não consigo. Será que um tapinha ali na nuca serve? Eu acho que melhor não, hein, galera. Eu preciso fazer uma seringa, galera. Bom, vamos fazer aqui esses vidros. Pega esse ferro e faça as seringas. Boa, rapaziada. Agora eu posso me transformar em um Titã. Beleza, eu vou virar o Encoraçado. Boa. Vem, Colossal. Tá, eu tenho que bater na nuca. Eu tenho que bater na nuca. Ai, tô conseguindo bater nele. Por favor, que eu consiga derrotar ele, galera. Tô tentando acertar a nuca. Nossa, ele tem muita vida, galera. O bom é que ele não me acerta, mas ele tem muita vida. Nossa, eu tô batendo muito. Beleza, cheguei no level 5. Boa, derrotei. Desse jeito eu consegui o meu primeiro Titã, rapaziada. Agora, de 9 Titãs, tá faltando apenas 4. Como eu tô dentro das muralhas, eu vou procurar o Titã primordial. Porque o usuário dele fica aqui dentro. E depois eu vou procurar os Titãs que ficam fora das muralhas. Rapaziada, acho que essa daqui é a Frida. Ela é o Titã primordial. Olha aqui, ó. Vamos ver. Vixe, é ela mesmo. É ela mesmo. Tá, não vamos perder tempo. Eu vou me transformar em Titã também. Beleza, eu acho que o meu Titã é mais forte que o dela. Então eu posso vir na porrada aqui sem medo. Ai, cara. Nossa, ela tá me combando. Ela tá me combando muito. Tá, tô começando a bater. Já era. Já era. Caiu no combo, caiu no combo. Boa, derrotei mais um. E agora eu tenho o DNA do Titã primordial. Bom, rapaziada. Ao total eu consegui juntar 5 DNAs. Falta 4. E eu vou atrás do último que eu posso encontrar dentro das muralhas. Que é a Titã fêmea. Mas de noite não nasce nenhum Titã. Então tem que esperar ficar de dia. Calma aí, eu acho que eu encontrei mais um que vira Titã. Deixa eu ver se é. Vou pular aqui. Nossa, eu vi muito dano. Não, não é. Essa daqui é a Sasha. Eu vou bater só pra ter certeza. Mas eu tenho certeza. É, não é, galera. Não é. Eu derrotei a Sasha toda. Rapaziada, acho que eu tô vendo uma briga aqui na frente. Rapaziada, acho que eu tô vendo uma briga aqui na frente. E é a Anny. É a Anny. Tá, eu vou ter que derrotar a Anny. Que isso, virou. Virou, virou. Eu acho que o meu Titã é mais forte que o dela. Mas pra isso eu preciso de tempo pra virar o meu. Boa. Vou conseguir virar. E vem mais um Titã pra minha conta, por favor. Nossa, eu tô apanhando muito dessa vez. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Eu só tô apanhando, galera. Tá, a Anny é forte. A Anny é forte, mas eu tô conseguindo combar ela. E boa, derrotei, galera. E agora eu consegui o DNA da Titã Fêmea. Juntando o total de seis Titãs. Agora falta mais três. Eu vou aproveitar e vou sair das muralhas. Porque os Titãs que ficam agora são todos de fora das muralhas. Bom, rapaziada, mas tem um porém. Ou eu vou ter que achar um por um. Ou eu posso ir praquele brioma ali e tentar lutar contra a Ymir. Pra quem não sabe, a Ymir, ela foi a primeira Titã de todas. E todos os Titãs são derivas do Titã dela. Então se eu derrotar ela, ela vai me dropar todos os DNA. Porém, vai ser a luta mais difícil de todas. Cara, eu acho que eu vou ir atrás da Ymir mesmo. Vou pular naquele bioma e vou procurar ela. Mesmo sendo muito raro e difícil, eu acho que eu consigo achar. Eu posso passar muito tempo aqui nessa brincadeira, mas eu vou achar ela. Nossa, galera, eu encontrei um Eren. Tem um Eren aqui de fora das muralhas. O que ele tá fazendo, eu não sei. Mas eu vou continuar procurando a Ymir. Uh, tem a Mikasa aqui também. Talvez ela possa me ajudar se a Ymir estiver por perto. Eu já tava procurando a Ymir por muito tempo. Até que tava ficando a seguinte dúvida na minha cabeça. Seria mais fácil eu procurar só a Ymir ou os três Titãs que estavam faltando. Até que algo muito raro aconteceu. Mentira. Mentira, rapaziada. Mentira que eu achei. Pra quem não sabe, essa daqui é a Ymir, galera. A primeira Titã de todas. E se eu derrotar ela, eu vou conseguir o DNA de todos os Titãs. É, Ymir. Me desculpa. Vou até me preparar, né? Porque eu preciso lutar contra ela. Boa. Vem aí, Ymir. Ela já tá vindo. Se ela virar Titã, vai ser o problema. Ai, veio. Aí tá o problema. Nossa, olha o tamanho do Titã dela, galera. E é muito forte. Tirou metade da minha vida. Que isso? Eu vou ter que bater agora aqui. O bom que tá em cima da árvore não vai me alcançar. Nossa. Eu vou aproveitar esse tempo aqui e vou mostrar pra vocês o Titã dela. Tá, tem que tomar muito cuidado. Mas, rapaziada, olha só o Titã da Ymir. Que isso? É muito grande, cara. Tá, só tem que tomar cuidado. É, não dá pra acertar no caderninho também. É melhor sair de perto, né? Bom, vamos virar Titã e tentar lutar contra o Titã da Ymir. Nossa, mas ele é muito forte. Deve ter muita vida. Olha isso. Eu tô batendo bastante nela. E eu não consigo acertar o pescoço. Só o pezinho. Até porque ela tá em cima de uma árvore. Olha isso. Eu pareço um anão perto do Titã dela. Eu vou tentar mostrar a diferença de tamanho. Olha isso. Tipo, o meu Titã tá no joelho do dela. Deixa eu tentar subir em cima da árvore aqui. Olha isso aqui, rapaziada. O meu Titã tá no joelho do dela. Tá, mas vamos lá. Eu tô batendo e ela não consegue me acertar, rapaziada. Nossa, eu acho que derrotei. Nossa, derrotei. Meu Deus, olha todos os DNA ali embaixo. Olha aqui, rapaziada. Todos, todos. Olha o tanto de DNA que eu tô pegando. Que isso, rapaziada. Eu consegui todos os DNAs de Titã. Agora só falta eu ir fazer o Craft. E desse jeito eu vou ter o Titã proibido aqui do Attack on Titan. Olha o Titã vindo pra mim aqui, ó. Todo bombão. Só vai tomar uma. Toma. Agora eu só preciso fazer os 9 Titãs diferentes. No caso 8, né? Até porque eu já tenho um deles. Ó, Titã de ataque Eren Egger. Titã bestial. Titã colossal do Bertold. Titã primordial. E tá faltando alguns sangues, galera. Então eu preciso pegar alguns. Porque no caso eu consigo pegar derrotando esses bichos aqui, vai. Boa, já peguei sangue. E agora eu vou pegar mais alguns. Tá, derrotar a Mikasa vai ser difícil, mas derrotando ela é o suficiente. Agora é só voltar ali pra minha mini base. Titã mandíbula e Mir. Martelo de guerra. E tá faltando só um sangue. Ai, galera, tá tão perto. Mas parece que as coisas vão ficando cada vez mais difícil. Sempre falta alguma coisinha. Bom, só derrotar esse daqui. Mas tem um Titã aqui. Boa, derrotei ele. Ai, bati sem querer aqui nesse bicho que é muito forte, mas boa. Peguei o sangue. E agora eu faço o último Titã. Feito isso, eu vou precisar me transformar em todos. Vamos usar esse daqui primeiro. Boa, já peguei. Agora eu pego aqui o do Eren. Titã bestial. Que já tá aqui no meu invi. Titã quadrúpede. Que também veio parar no meu invi. Colossal do Bertold. Martelo de guerra. E por último, o primordial. E também tá aqui. Desse jeito eu consigo me transformar em alguns Titãs, galera. Nossa, esse daqui é muito feio. Que isso? Mas bom, se eu me destransformo, eu consigo pegar todos. Se liga. Ó, Ipei. Peguei todos. Ai, sai daqui, Creeper. Não. Boa. Só que eu esqueci de uma seringa, galera. Eu não fiz a Titã Fêmea. Olha isso. É. Essa é muito boa. Mas não tem problema não. Porque eu vou fazer ela agora. Eu preciso fazer algumas seringas. Já fiz uma, que é a que eu preciso. E ainda falta um sangue. Que no caso eu pego desse maninho aqui. Muito obrigado pelo seu sangue, amigo. E agora, finalmente, eu tenho todos os Titãs. Uso o DNA da Titã Fêmea. Agora eu pego todos os meus Titãs. E consigo fazer o Titã proibido. Ai, rapaziada. Se liga. Venha. Toma. Meu Deus. 500 de vida. Nossa, galera. Eu tô muito forte. Olha isso. Eu sou muito lento. Tá, eu sou lento, mas eu devo ser muito forte. Bom, eu vou testar a força desse Titã. É sério. Eu preciso muito testar a força. Então eu vou tentar encontrar outro usuário de Titã por aqui. Eu já encontrei o Ziki, galera. Ai, meu Deus. Vou lutar contra o Ziki usando ela. Vai, toma. Nossa, o Ziki. Nossa, foi um tapa no Ziki. Ó, ele virou aqui o bestial. Vamos ver se vai ser um tapa também, galera. Nossa, um tapa. Um tapa. Rapaziada, foi um tapa. Além de hoje eu ter conseguido o Titã mais forte de todos, eu consigo me transformar em vários Titãs. Tipo, o primordial aqui. O martelo de guerra. E muitos outros Titãs, rapaziada. Tipo, muitos mesmo. Olha isso. Eu tenho um arsenal de Titãs comigo. Bom, e foi nesse dia aqui que eu consegui o poder do Titã proibido do Attack on Titan no Minecraft. E fiz a fusão de vários Titãs. É sério. Eu tô muito poderoso. Tipo, meu Deus. Eu acho que eu deleguei nesse mundo mais forte do que eu. Hoje vai ser o dia que eu vou arriscar tudo e fazer a coisa mais perigosa de todas. Todo mundo sabe que eu sou um morador de Xinganxina. E eu vivo dentro das muralhas. Porém, o dia inusitado, as muralhas sofreu um ataque de um Titã gigante. E desse jeito, as muralhas foram destruídas. A gente também tentou fazer a vingança, mas foi sem sucesso. Mas hoje é o dia que eu vou arriscar tudo. Então, sejam todos bem-vindos à final de Attack on Titan Guerra. Bom, rapaziada. Hoje finalmente é o dia. Por isso que eu já me equipei com a armadura de diamante e meu equipamento 3D de ferro. Porque hoje vai ser o dia que eu vou tentar atacar as muralhas do time rival. Eu não sei se vocês sabem disso, mas recentemente eu consegui o poder do Titã fundador. Eu tive que pegar o DNA de todos os Titãs e derrotar a Ymir. E hoje eu vou usar o poder do Titã fundador pra atacar. Bom, mas infelizmente meus amigos não estão presentes. Até porque os dois infelizmente estão doentes. Então ficou eu contra 3 do outro time. Mas eu tenho uma estratégia. Aqui no meu inventário eu tenho o DNA de todos os Titãs. E aqui nessa Shulker também. Tem tudo aqui pra você conseguir todos os Titãs. E como o meu Titã é o fundador, eu consigo pegar o poder de todos os Titãs. Que nem todos os poderes dos Titãs estão aqui na minha mão. Então eu tenho um plano muito bom. Posso te dizer que eu vou conseguir um novo aliado. Mas pra isso eu vou precisar ir até as outras muralhas. É com o Rhinos que eu preciso falar. Bom, pelo visto o Rhinos não tá aqui. O Rhinos saiu. Ele saiu das muralhas dele. Cara, onde esse moleque se meteu? Ele é a única pessoa que pode aceitar fazer parte aqui do meu time. Bom, rapaziada. Eu acho que eu achei ele. Eu acho que eu achei ele. É ele mesmo, é ele mesmo. Tá? Eu vou ter que chegar aqui meio que aparentando que eu tô em paz. Ai, Rhinos. Calma, calma, calma. Eu tô em paz, eu tô em paz. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá em território que eu não posso ficar. Vem aqui. Como assim? O que você tá fazendo aqui, mano? Cara, eu tô em paz. Vem, vem rápido, vem rápido. Só me segue, vem rápido. Vem cá, a gente já não se conversa. Não faz muita pergunta. Aí, eu acho que aqui tá em um lugar seguro, tá? É, o que você tá fazendo aqui, mano? Não confio em você não. Não, bom, Rhinos. Eu não tô nem com espada, cara. Eu poderia estar com uma espada aqui, mas ó. Eu não tô vindo aqui. Eu tô em paz, tá ligado? Bom, Rhinos. Fala rápido, mano, porque eu tô precisando fazer aqui meu equipamento de manobra, velho. Cara, ó, assim. Você percebeu que quando vocês atacaram lá onde eu morava, as muralhas, você foi deixado pra trás, certo? Ah, certo. Agora, quando nós atacou vocês, você também foi deixado pra trás. Você percebeu isso? Ah, percebi. Eu fiquei lá na prisão. Sim, então. Você ainda não percebeu que você só tá sendo usado como isca? Ah, como assim? Como isca? É, porque nas duas você foi o primeiro a entrar e nas duas você foi deixado pra trás. Mas, consequentemente, nas duas você foi derrotado, tô certo? Verdade, mano. Pera aí. Então, calma aí, que tem o titã aqui, ó. Tem o titã aqui. Eita, eu vou até te salvar, ó. Aí, ó, de boa. Aí, valeu. Bom, então, você percebeu... Vem pra cá, 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 vem pra cá. Calma, que eles estão chegando perto. Vem, 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 vem. Eles não podem desconfiar. Ó, bom. Você percebeu que eles estão até atrás de você, né? É. Tá, agora você confia em mim, né? Você acha que você tá sendo usado como isca? É, pelo jeito sim, porque eu sempre... Eu sempre que morro, eles me deixam pra trás, véi. Então, bom, eu quero falar uma coisa pra você. Ó, vou falar aqui pra você. Hoje eu vou atacar lá. Tô falando isso, tô falando aqui pra você. Você vai atacar nós? É, só que eu tô tirando a oportunidade de se juntar ao time correto, entendeu? Ah, o time correto. Mas você não tem seus amigos? Pra que você quer eu? Eles ficaram doentes, cara. Eles estão com dor de barriga, entendeu? É, bom. Como eu havia falando, né? Tipo, vocês atacaram nós primeiro, tá ligado? É, e bom. Vocês que não querem a paz. Eu quero a paz. Então, eu vejo que se eu derrotar o Ebert e o Reverse, que na minha opinião são as pessoas ruins. Você é uma pessoa boa. A gente alcança a paz, tá ligado? Porque é eles que são ruins. Ah, tá ligado. Então, tipo, eu tô chamando você pra fazer parte do time bom, tá ligado? Do time que quer só a paz, que não quer atacar ninguém, só quer a paz, entendeu? Então, você quer usar eu pra... Não, não vou te usar. Eu vou te dar poder. Vai me dar poder como? Cara, eu sou o fundador. Peraí, mas o fundador não é o Reverse? Quer ver a prova disso? Aqui, ó. Tem o poder de todos os titãs na minha mão, viu? Nossa! Então, eu posso te dar qualquer titã que você quiser, e até mesmo a versão dele evoluída, se for uma evoluída. Ou eu posso te dar até mais do que um titã, quantos titãs você quiser. Eu só não posso te dar o titã de ataque do Eren, até porque o fundador do... O Eren tá com o Reverse, você sabe, né? E só! E o meu fundador. O resto, você pode ter todos os outros titãs que você quiser. Cara, me dá aí o... Então, o titã encuraçado. Pode ser. Então, ó, vamos lá pra... Vamos lá pra minha vila. Eu te dou até o equipamento 3D, porque eu sempre ando com um a mais, tá ligado? Tá bom. Ó, vamos lá pra minha base. Aí, na minha base, eu te dou as seringas, tá ligado? Que você vai precisar. Se você quiser evoluir também, você evolui. E vou te dar alguns gás e itens pra você sobreviver e ficar bem forte na guerra. Porque agora você vai lutar ao meu lado, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá? Bora. Ó, tá aí, ó. Agora você tem dois titãs. Tá pronto pra ir atacar, meu amigo? Agora eu tô pronto, mano. Tá, antes eu vou fazer só mais uma coisinha. Ó, usa isso daqui, tá ligado? E quando a gente... Não, não, eu acabei de te dar mais. E quando a gente chegar lá, eu te dou mais. Dá metade aí pra mim, por favor? Beleza, e quando a gente chegar lá, eu te dou mais. Porque a gente vai precisar muito disso daqui pra dar certo o nosso plano. Beleza, então, bora lá? Bora. Então, Rinos. Ô, 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 calma aí, doido. Tá, tá ali na frente. Bom, qual é o seu titã? É, meu titã é o Colossal do Armin e o Encoraçado. Qual você quer usar primeiro? Cara, eu acho que eu vou usar o Colossal do Armin desde o início. Uh, aí você pode destruir tudo. É, aí eu já chego explodindo ali o portão. Beleza, então eu acho que eu vou escolher um titã Colossal do Bertold, pode ser? Pode ser, então nós dois de Colossal? Aham, calma aí. Só tira a armadura antes, né, e os equipamentos pra não quebrar e coloca depois que virar titã. Ah, porque senão vai sumir, né? É, então, aí eu já pego aqui e toma. Eu sempre faço isso, cara. Beleza, já separei aqui meus dois titãs. E vamos lá. Colossal, quem quer pular primeiro quem? Eu ou você, pra chegar lá explodindo? Cara, eu acho que eu, porque eu tô mais, tipo, pro trabalho, né, mano? Ah, então vamos lá. Vamos chegando aqui devagarzinho, tá? Só tomar cuidado pra não tomar dano de queda. Tá suave? Tô suave aqui, mano. Então demorou. Você chega na frente, explode e eu venho logo atrás, pode ser? Pode ser, eu vou lá, chegar aqui. Beleza, vai na frente, vai na frente. Cuidado que não cai na água aí, meu Deus do céu, cara. Pronto, já saí da água aqui, eu, Crazy. Vai, 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 vai lá, vai lá na frente, explode, vai lá na frente. Gente, eles já tão virando titãs, eles tão virando titãs. Isso, vou chegar, eu vou explodir também. Calma aí, vou explodir, explodir. Calma, já tirei aqui o fogo. Nossa, é o colossal do Eren. É o colossal do Eren? É. Nossa, meu Deus, eles devem ser muito fortes, cara. Vamos ver. Nossa, eu sou muito lento. Nossa, eles são muito fortes, eles são muito fortes, eles são muito fortes. Nossa, tem um cara muito pequenininho aqui, mano. Cadê? Ah, ele aqui. Nossa, o colossal do Eren é muito forte, cara. Nossa. Cuidado, cuidado. Tem um arcman aqui muito forte. Ele é muito forte mesmo? Beleza. Só toma cuidado. O titã do Eren também é surreal de forte, cara. Eu não consigo acertar ele. O titã do Eren é muito forte. Calma aí, Rinas, calma aí, Rinas. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Segura um pouco. Vai. Beleza. Virei, fundador. Virei, fundador. Beleza. Ah, você virou o fundador? Virei, virei, fundador. Eu tô enfrentando aqui o arcman, mano. Beleza. Ele é bem rápido. Ele é muito rápido? Eu tô como fundador. Nossa, ele me dá muito dano. Eu tô como fundador. Eu vou tentar transformar no coração. Eu não tô tomando nada de dano. Ô, Rinas, eu tô tentando acertar aqui o reverse, cara. Mas o titã dele é muito forte, mano. Eu tô vindo aqui pra cima do arcman, mano. Eu acho que ele tá fugindo, ele tá fugindo de mim. Ele fugiu, ele fugiu, ele tá fazendo alguma coisa. Nossa, meu titã desativou. Ativou. Nossa, agora a gente tá ferrado, velho. Não, não tá, não. Vou virar o meu. Virei o meu, virei o meu. Ah, dois... Batalha de dois fundador, mano. Então, é. Só que o problema é, eu não sei qual é a hitbox dele. É difícil saber a hitbox desse cara. Beleza. Acertei o Everton. Acertou? Boa. Tá aqui. Hitbox, ele tá aqui. Beleza. Eu acertei o reverse uma vez. A hitbox, ele tá aqui. Calma. Mano, tá difícil, cara. Acho que manter essa luta como titã fundador não vai ser bom. O bom é que eu tanco ele. Sabe qual vai ser o esquema? Qual? Eu esperar acabar o tempo do titã fundador dele. Acabou o tempo do titã fundador dele, ele vai andar mais que eu. Eu viro o outro titã e tento derrotar ele. Entendeu? Cara, eu tô aqui com o encuraçado. O Everton não consegue me acertar porque eu sou duro. Nossa, boa, cara. Tenta derrotar ele. Se você derrotar ele, mano, junta nós dois aqui no reverse. Ai, só que eu tô tomando dano. Beleza, meu também tô acertando, meu também tô acertando. Não, ele é. Ele é bem forte. Meu Deus. Cara, eu acho que eu vou ter que fazer a boa mesmo. Eu acho que ele tá esperando o meu titã acabar. Tá mesmo? Cara, eu acho que eu tenho uma estratégia. Eu acho que eu tenho uma estratégia muito boa. Eita, ele se transformou. Eu acho que ele deve estar pensando a mesma coisa que eu, Rhinos. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Nossa, o Arkham é muito forte. Cuidado. O Arkham é muito forte. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre com o tempo. Se esconde, se esconde. Se esconde em algum lugar. Ai, cara. Tá, deu ruim, galera. Deu totalmente ruim. Porém, eu tenho uma estratégia. Calma aí. Beleza? Vou fazer isso daqui. Que boa. Tá, eu vou tentar derrotar porque esse titã aqui tem speed. Se eu derrotar pelo menos o Arkham, tá muito bom. Tá muito GG, tá? Eu tenho que derrotar o Arkham. Eu tenho que derrotar o Arkham. Nossa, o Arkham é muito forte. Eu tenho que derrotar o Arkham. Beleza? Ui. Tá, tem que ter a estratégia dos monstros. Ah!